Segundo publicação, a China pode estar planejando enviar humanoides para auxiliar na colonização da Lua já em 2028. BMW revelou que os humanoides Figures Air 2 nas suas fábricas estão evoluindo bem rápido e já atingiram 400% no aumento da eficiência. Estados Unidos testará um capacete no estilo Star Wars para detectar lesões cerebrais rapidamente nos campos de batalha. A atlas de 37 trilhões de células humanas se aproxima da realidade e nos mostra um vídeo impressionante do nosso início. Alimentado por inteligência artificial, novo robô móvel promete superar os designs humanoides que são um tanto quanto caros. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. Olá, impressionado! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Se gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque vai nos ajudar demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Imagine um robô humanoide que não apenas trabalha ao lado dos humanos, mas também redefine os padrões de velocidade e precisão na linha de produção. Essa é a promessa do Figure Zero 2, uma criação da empresa de robótica Figure AI, que está transformando o cenário da manufatura moderna. E como o palco dos seus avanços, a gigante automobilística BMW está usando essa tecnologia para explorar o futuro da produção industrial. Em uma demonstração recente, o Figure Zero 2 mostrou do que é capaz. Operando nas instalações da BMW, o robô alcançou uma marca impressionante. 400% de aumento na velocidade de operação, em comparação com os seus predecessores e uma taxa de sucesso 7 vezes maior. Isso significa ciclos de produção mais rápidos, maior eficiência e uma produtividade sem precedentes. Tudo isso mantendo uma precisão de nível milimétrico. E se pararmos para refletir que esse avanço se deu em pouco mais de um ano, dá para se ter uma boa ideia de como que essa tecnologia está avançando bem rápido. Inclusive, o CEO da Figure AI, Brett Aricocchi, ressaltou o seguinte, isso só vai melhorar à medida que implantarmos mais robôs, coletarmos mais dados e aprimorarmos os nossos modelos de inteligência artificial. Um vídeo divulgado pela Figure AI exibiu o robô realizando mil posicionamentos por dia de forma autônoma. Isso significa que ele não foi teleoperado por um humano, um marco jamais alcançado por robôs humanoides no setor industrial. Uma das demonstrações mais impressionantes foi a execução de uma tarefa extremamente delicada, posicionar uma chapa metálica em um pino com menos de 1 cm de largura. Para a equipe, esse processo não era apenas um desafio de engenharia, mas uma prova de como a robótica está se aproximando da complexidade e habilidade humana. O grande diferencial do Figure Zero 2 é a sua capacidade de aprendizado. Equipado com os sistemas mais avançados de inteligência artificial, o robô não apenas segue comandos, mas aprende e se adapta em tempo real. Ao combinar aprendizado de máquina com tecnologia robótica de ponta, ele pode ajustar a sua performance conforme os requisitos da linha de produção vão mudando, tornando-se assim uma ferramenta incrivelmente versátil. Essa combinação de robótica e IA permite que o humanoide execute tarefas complexas, como a montagem de componentes delicados e o manuseio de materiais difíceis, enquanto ele otimiza os processos continuamente. Um dos maiores desafios enfrentados pela equipe foi reduzir o tempo de ciclo das operações em 4 minutos, um requisito rigoroso para atender aos padrões de produção da BMW. Segundo o Adcock, manipular peças de chapa metálica com precisão, enquanto evita colisões, foi 10 vezes mais difícil do que qualquer tarefa anterior que foi realizada pelo robô. Apesar do seu desempenho relativamente avançado, o Figur Zero 2 foi projetado para colaborar de forma segura e intuitiva com os trabalhadores humanos. Segundo a Figur AI, ele pode operar lado a lado com as pessoas sem representar riscos, criando um ambiente de trabalho onde os humanos e as máquinas se complementam. Enquanto o robô lida com tarefas repetitivas e exaustivas, os trabalhadores humanos podem se concentrar em atividades criativas e de tomada de decisões, elevando assim tanto a produtividade quanto a qualidade do trabalho humano. Embora ainda não haja um cronograma definido para a adoção em larga escala dos humanoides, a BMW planeja retomar os testes com esses robôs já em 2029, indicando que este pode ser o início de uma nova era na produção automotiva. A Adcock acredita que o potencial do Figur Zero 2 ainda está longe de ser atingido. Ele afirmou que os motores do robô não chegaram nem perto da sua capacidade máxima, sugerindo que eficiências ainda maiores estão por vir. Esses avanços não apenas prometem revolucionar a indústria automotiva, mas também redefinir o papel da automação e da inteligência artificial na nossa sociedade. Impossível não associar esses avanços com os humanoides à exploração espacial. Muitos já imaginam o dia em que esses robôs irão preparar outros mundos para a chegada dos humanos. E se você entrou aqui neste vídeo devido ao título falando sobre humanoides na Lua, dá bastante atenção a esta próxima matéria aqui. A China revelou detalhes da sua próxima grande empreitada lunar, a missão Chang'e 8, que promete transformar a nossa compreensão da Lua e revolucionar o uso de tecnologias avançadas no espaço. Com o lançamento previsto para 2028, a Chang'e 8 será enviada ao Polo Sul Lunar, uma região que desperta grande interesse pelas suas possíveis reservas de gelo e recursos inexplorados. Mas essa missão vai muito além de apenas coletar dados. Ela se propõe a testar tecnologias pioneiras que podem moldar o futuro da exploração espacial. Um dos destaques desta missão é o teste de tecnologias para a utilização de recursos in situ. Entre elas, a Chang'e 8 planeja demonstrar o uso de impressão 3D para transformar regolito lunar, o solo rochoso que cobre a superfície da Lua, em tijolos que poderão ser usados para futuras construções. Em outras palavras, a China está ensaiando os primeiros passos para construir uma estrutura diretamente na Lua, reduzindo a necessidade de enviar grandes volumes de materiais aqui da Terra. Esse avanço pode ser um divisor de águas para a criação de bases lunares sustentáveis, abrindo assim o caminho para estadias mais longas no nosso satélite natural e, eventualmente, servindo como um trampolim para missões à Marte. O módulo de pouso da Chang'e 8 será uma espécie de obra-prima tecnológica, equipado com câmeras, telescópios e um sismômetro. E existem alguns detalhes intrigantes. Ele também contará com um guindaste para posicionar cargas úteis em naves espaciais na superfície lunar. Junto ao módulo, a missão levará um rover de seis rodas, similar ao famoso U-2 utilizado em missões anteriores. Este rover será equipado com as tecnologias de ponta, incluindo uma câmera panorâmica, radar de penetração lunar, um espectrómetro infravermelho e instrumentos para análise e armazenamento de amostras. Mas a maior surpresa talvez seja a inclusão de uma estrutura humanoide no design do equipamento, algo que, eu confesso, ainda está envolto em um certo mistério. Será esse o primeiro passo da China rumo à exploração lunar com robôs humanoides? Bem, a suposição é baseada em uma publicação compartilhada nas mídias sociais chinesas, onde Wang Qiong, designer-chefe da missão, apresentou recentemente uma atualização sobre o projeto, onde ele destacou uma nave espacial de quatro rodas com uma sessão superior em formato humanoide. Enquanto a missão Chang-8 avança, a China está investindo pesado no desenvolvimento de robôs humanoides e outras tecnologias robóticas. Recentemente, o país asiático anunciou fundos bilionários dedicados à criação e produção em massa dos robôs humanoides até 2027, com o objetivo final de liderar o mercado global nessa área emergente. Entre os exemplos mais recentes, robôs como o Gol 2 e o B2 já desempenharam papéis interessantes durante eventos como a Maratona Hangzhou, onde eles correram ao lado de humanos monitorando emergências, tocando música e até realizando truques acrobáticos. Além disso, robôs humanoides como, por exemplo, o Chiangong, que é desenvolvido pelo Centro de Inovação de Robôs Humanoides de Pequim, se destacam por sua capacidade de combinar sensores de visão 3D e tecnologia avançada de controle de movimento. Isso lhes permite caminhar a uma velocidade constante e enfrentar desafios complexos com bastante precisão. Com a Chang-8, a China demonstra que está disposta a liderar a próxima era da exploração espacial, o uso de tecnologias inovadoras, a possível aplicação de robôs humanoides e o planejamento de uma estação lunar internacional destacam como o país está se posicionando no centro da corrida espacial moderna. Essa missão não é apenas sobre a Lua, é sobre o que vem depois. É o início de uma nova era onde a exploração espacial se torna mais integrada à nossa vida tecnológica e aos nossos sonhos de expansão para além do planeta Terra. É possível que estejamos testemunhando o futuro da humanidade se desenhando, tijolo a tijolo, literalmente, na superfície da Lua. Existe uma tecnologia que está presente em mais de 180 países e consegue nos atender em todos eles. Eu estou falando da Nomad, que é uma conta digital criada para brasileiros e que converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda que você desejar, seja lá onde você estiver. Além de 100% segura, a Nomad possui o menor câmbio do mercado, o comercial mais barato que na casa de câmbio, que usa a cotação turismo. Com o cartão da Nomad, seja virtual ou físico, você pode viajar o mundo sem se preocupar em levar dinheiro físico ou procurar locais para sacar e, muito menos, quebrar a cabeça na hora de escolher a casa de câmbio. É só ir passando tudo no débito usando a Nomad, que não vai ter surpresas no fim. Isso porque você não paga aquela IOF super alta com o cartão de crédito. A abertura é bem simples e leva apenas 5 minutos. E você que gosta de tecnologias, não pode deixar de usar essa da Nomad. Para te incentivar, receba aqui um presente de 20 dólares em cashback. Basta abrir agora mesmo a sua conta Nomad e usar o código R20 para garantir esse cashback na sua primeira operação de câmbio. Corre aí na descrição ou aqui no primeiro comentário fixado e confere como é simples e fácil abrir uma conta digital da Nomad. Além de receber grandes vantagens, você ajuda o Realidade Impressionante a continuar te trazendo as novidades tecnológicas. E se existisse um dispositivo que pode salvar vidas ao identificar hemorragias cerebrais e lesões traumáticas em questão de segundos, mesmo nos ambientes mais desafiadores, como campos de batalha ou emergências médicas? Esse é o NeuroRank, um scanner cerebral não invasivo que combina tecnologia de ponta e praticidade para poder oferecer diagnósticos rápidos e precisos. Agora, com um contrato de 2 milhões de dólares concedido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, essa inovação está prestes a ser testada em condições reais. Desenvolvido pela Science Neurodiagnostics, o NeuroRank é um dispositivo que utiliza radiofrequência de baixa potência para detectar hemorragias em áreas específicas do cérebro. Essa tecnologia pode ser a diferença entre a vida e a morte em situações críticas, como combates militares ou atendimentos de emergência. Atualmente, métodos tradicionais para esse tipo de diagnóstico dependem de avaliações subjetivas, o que pode levar a diagnósticos tardios ou imprecisos. Com o NeuroRank, médicos e equipes de resgate poderão tomar decisões mais rápidas e precisas, reduzindo os riscos de complicações secundárias e melhorando os resultados dos pacientes. Segundo a Science Neurodiagnostics, essa tecnologia é especialmente relevante para militares que enfrentam um número crescente de traumas devido à modernização dos conflitos, como o uso de drones kamikazes. Nos últimos 20 anos, cerca de 420 mil militares dos Estados Unidos sofreram lesões cerebrais traumáticas, uma estatística alarmante que destaca a necessidade de soluções inovadoras como o NeuroRank. Os testes previstos para junho de 2025 irão avaliar a eficácia do dispositivo em ambiente de alta pressão, verificando sua capacidade de localizar hemorragias e diagnosticar com precisão. Os ensaios terão duração de 30 meses e o objetivo final é obter a aprovação da FDA para um lançamento comercial completo logo em seguida. Embora o foco inicial deste NeuroRank seja o uso militar, seu impacto pode se estender muito além disso. O dispositivo também será testado para uso comercial nos hospitais e em serviços de emergência médica, onde eles poderiam revolucionar o tratamento de derrames e outras lesões cerebrais que são muito graves. Imagine um atlas que revela os segredos mais profundos do corpo humano, célula por célula, um mapa que explica não apenas como nascemos, crescemos e envelhecemos, mas também como as doenças surgem e como combatê-las de forma muito mais eficiente. Essa é a visão por trás do HCA, o Atlas de Células Humanas, um projeto monumental que, após 8 anos de trabalho incessante, está prestes a completar o seu primeiro rascunho. Com mais de 3.600 cientistas em 102 países trabalhando em conjunto, o HCA é uma das colaborações científicas mais ambiciosas da história. Seu objetivo? Mapear as 37,2 trilhões de células que compõem o corpo humano. E essa semana, os pesquisadores nos deram um vislumbre extraordinário do progresso feito até agora, revelando imagens que impressionam, tanto pela complexidade, quanto pela beleza do que está sendo construído. Ao contrário de mapas genéticos que mostram o DNA humano, o HCA busca algo ainda mais detalhado. Entender como a célula funciona, onde ela está localizada no corpo e como elas interagem entre si. Isso inclui mapear estruturas celulares em várias partes do corpo, como ossos, pulmões, cérebro e até mesmo o trato gastrointestinal. Um exemplo fascinante é o estudo do desenvolvimento esquelético e do crescimento ósseo. Utilizando tecnologias avançadas, como inteligência artificial e aprendizado de máquina, os cientistas criaram animações incríveis que mostram a formação de ossos no corpo humano, ainda no estágio fetal. Nessas imagens, podemos observar como a cartilagem, que está representada em azul, serve como base para a formação do osso, que está em roxo. No entanto, o que chama a atenção é o crânio humano, que não segue esse processo tradicional. Ele se forma diretamente sem o andame de cartilagem, revelando um mecanismo único de desenvolvimento. Além disso, os pesquisadores analisaram articulações, pulmões e até o cérebro, desvendando a composição celular e as suas funções em cada uma dessas partes do corpo. Esse nível de detalhamento é crucial para avançar em áreas como o tratamento de doenças e o desenvolvimento de medicamentos personalizados. Embora estudos genéticos já tenham identificado mais de 100 mil variantes associadas a doenças, a ciência ainda não sabe em quais células essas variantes estão ativas ou quais funções elas desempenham. Essa lacuna no conhecimento limita a eficácia de tratamentos médicos e impede a criação de terapias específicas para cada paciente. Agora, com o HCA completo, será possível identificar com precisão quais células estão envolvidas em doenças específicas, permitindo o desenvolvimento de tratamentos personalizados e terapias mais eficazes. Imagine um futuro onde os médicos possam criar medicamentos ajustados não apenas ao DNA de um paciente, mas também à composição celular única de cada corpo. Desde seu início, lá em 2016, o projeto tem acelerado significativamente graças ao uso de tecnologias de ponta. IA e aprendizado de máquina desempenham um papel essencial, ajudando os cientistas a processar e interpretar volumes gigantescos de dados biológicos em uma fração do tempo necessário anteriormente. Essa integração entre a biologia e a tecnologia marca uma nova era na ciência, onde desafios antes considerados impossíveis começam a ser superados. O Atlas das Células do Corpo Humano não é apenas uma conquista científica, é uma ferramenta poderosa que promete transformar a medicina. Ao compreender melhor o comportamento celular, os cientistas poderão descobrir por que alguns tratamentos funcionam para certas pessoas e falham para outras. E mais do que isso, o HCA fornecerá uma base sólida para o desenvolvimento de novos medicamentos, tornando a pesquisa mais eficiente, rápida e precisa. Este é apenas o começo de um trabalho que já está moldando o futuro da saúde. O rascunho inicial do Atlas é um marco histórico, mas os próximos capítulos dessa jornada prometem ser ainda mais interessantes. Afinal, estamos desvendando pela primeira vez os detalhes mais íntimos do funcionamento do corpo humano. E isso é só o começo de uma nova era na ciência e também na medicina. Neste episódio, vimos alguns fatos interessantes sobre os robôs humanoides, inclusive a ideia de serem levados para explorar a lua. Mas existe um robô que não é humanoide e combina inteligência artificial, mobilidade intuitiva e um design empático que poderia superar até mesmo os designs humanoides. Esse é o Proxy, a mais recente inovação da Cobot. Liderada por uma equipe responsável por revolucionar a robótica da Amazon, a Cobot lançou o Proxy, um robô móvel criado para enfrentar os desafios de movimentação de materiais em ambientes diversos como hospitais, fábricas, escritórios e até aeroportos. Compacto e funcional, ele não apenas redefine o conceito de automação, mas também promete mudar a maneira como trabalhamos ao lado das máquinas. Diferentemente de robôs humanoides futuristas que ainda enfrentam barreiras de custo e confiabilidade, o Proxy adota uma abordagem prática e eficaz. Equipado com dois braços robóticos, quatro rodas e sensores no nível dos olhos, ele combina design intuitivo com recursos avançados, como uma tela sensível ao toque. Seu foco é simplificar tarefas repetitivas e liberar os humanos para atividades mais estratégicas. E ao fazer isso, ele promete melhorar a eficiência em setores fundamentais como saúde, logística e manufatura. A Cobot definiu três princípios centrais para o Proxy. Confiabilidade, por isso ele foi projetado para ser seguro e eficiente, promovendo confiança nas interações homem-máquina. Adaptabilidade, com uma mobilidade versátil e braços robóticos flexíveis, ele se adapta facilmente a diferentes necessidades industriais. E utilidade, o Proxy automatiza tarefas repetitivas como o movimentar carrinhos, reduzindo o desgaste humano nas tarefas mecânicas. Além disso, ele possui funcionalidades avançadas que o destacam na indústria, como por exemplo o Glyde 360, um sistema de mobilidade que permite ao robô se mover suavemente em meio a pessoas e obstáculos, garantindo a integração harmoniosa no ambiente de trabalho. Embora o Proxy ainda esteja em fase de testes, ele está equipado com um sistema de inteligência evolutiva. Ou seja, alimentado por IA, o Proxy melhora continuamente as suas habilidades com cada atualização do software, e os seus resultados já impressionam. São cerca de 30 unidades que estão sendo avaliadas por grandes organizações relacionadas a hospitais e armazéns. A equipe da Cobot está trabalhando para integrar comandos de voz ao Proxy, permitindo assim interações ainda mais naturais. Com uma bateria de fácil substituição e algoritmos projetados para lidar com tarefas complexas, o Proxy é um exemplo de como a automação pode ser simples, eficaz e prática. Embora os robôs humanoides despertem grande entusiasmo, a Cobot argumenta que, no momento, eles são complicados e caros demais para aplicações práticas. Em vez disso, o Proxy representa uma solução imediata e eficiente, capaz de lidar com tarefas que realmente fazem a diferença em ambientes corporativos e industriais já agora. E à medida que a inteligência artificial avança, eles prometem tornar o robô ainda mais versátil, mostrando que o futuro da robótica não está apenas em máquinas impressionantes como os humanoides, mas também em soluções que fazem a diferença no dia a dia de forma mais simples possível. Em uma combinação de tecnologia de ponta e expertise médica, uma equipe cirúrgica da NY Langone Health realizou o primeiro transplante duplo de pulmão com um sistema totalmente robótico nos Estados Unidos. Essa conquista, liderada pela renomada cirurgiã Stephanie Scheng, utilizou o avançado sistema robótico da Vinci-Chi da Intuitiv Surdical e marcou um divisor de águas nos cuidados minimamente invasivos. E sabe como é que essa tecnologia robótica conseguiu realizar algo tão complexo? Bem, na sequência eu vou te explicar alguns detalhes. A paciente de 57 anos foi diagnosticada com uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e ela passou pelo procedimento que prometia transformar a sua vida. Sob a liderança da doutora Scheng, uma equipe de cirurgiões humanos utilizou o sistema robótico para executar cada etapa do transplante. O procedimento começou com pequenas incisões feitas entre as costelas, permitindo que o robô removesse os pulmões doentes, preparasse o local para a implantação e posicionasse os novos pulmões com precisão milimétrica. Este método robótico não apenas ofereceu um nível de precisão impressionante, mas também trouxe benefícios importantes, menos dor pós-operatório, menor impacto cirúrgico e uma recuperação potencialmente mais rápida. O sistema da Vinci-X não é apenas uma ferramenta cirúrgica, é um marco da engenharia médica. Equipado com visão 3D de alta definição, instrumentação avançada e tecnologia Firefly para imagens de fluorescência, ele oferece aos cirurgiões humanos controle e visibilidade sem precedentes durante procedimentos complexos. Além disso, sua arquitetura modular e intuitiva foi projetada para maximizar a eficiência na sala de cirurgia, permitindo que equipes médicas realizem operações com maior agilidade, menos tempo e mais precisão. Para a doutora Scheng, essa conquista vai além da técnica. Em suas palavras, é um privilégio imenso ajudar pacientes a recuperarem uma qualidade de vida saudável. Usando sistemas robóticos, conseguimos reduzir o impacto de uma cirurgia tão invasiva, limitando a dor e oferecendo os melhores resultados possíveis. E este não foi um caso isolado. Um mês antes, a doutora Scheng já havia realizado o primeiro transplante de pulmão único totalmente robótico no país, consolidando a sua equipe como uma referência mundial nessa área. E a robótica na medicina não é uma novidade, mas o uso do sistema robótico em um transplante duplo de pulmão eleva o potencial dessas tecnologias a um novo patamar. E isso é só o começo. A Intuitive Surgical projeta os seus sistemas para oferecer flexibilidade em diversas especialidades médicas, desde cirurgias cardíacas e bariátricas até procedimentos gastrointestinais. E enquanto a medicina robótica avança, uma coisa é certa. Estamos entrando em uma nova era em que as máquinas e os humanos trabalham juntos para alcançar o impossível. E você, o que acha do futuro da medicina usando robôs? Me conta aqui nos comentários. Pesquisadores da Universidade de Oslo apresentaram o Zeehob ou Zeehob, um robô percussionista que não só redefine os limites da música, mas também abre portas para avanços inéditos na robótica. Desenvolvido como parte da tese de doutorado de Mojitaba Carvazi, o robô representa um marco na fusão entre inteligência artificial e mecânica bioinspirada. Segundo Carvazi, quando eles tocam juntos, os robôs criam padrões rítmicos que simplesmente não seriam possíveis para um humano. O Zeehob foi projetado com base em algo que fazemos com aparente facilidade, movimentos complexos e coordenados. Desde levantar um copo de água sem derramar e até tocar instrumento musical, nós humanos conseguimos realizar essas ações graças ao intrincar no sistema de sentidos e adaptação. Como explica o professor Alexander Hefsumann, supervisor de Carvazi, inspirado por essa capacidade humana, seu aluno desenvolveu um sistema robótico com uma pegada flexível e especial, que imita o movimento do pulso humano. Mas ele não parou por aí, o Zeehob também integra a inteligência artificial para otimizar os seus movimentos, tornando-o ainda mais eficiente e adaptável. Porém, o que realmente diferencia o Zeehob de outros robôs músicos é a sua construção bioinspirada. Seu braço robótico é equipado com duas molas que fornecem flexibilidade similar à do pulso humano. Isso permite que ele execute movimentos suaves e ajustados, algo que é essencial para bater em um tambor. Além disso, o Zeehob possui sentidos rudimentares que o permitem, entre aspas, sentir a posição do seu braço e ouvir o som que produz, ajustando o seu comportamento em tempo real. E quando vários Zeehob tocarem juntos, os resultados serão ritmos que nenhum humano seria capaz de imaginar ou reproduzir. É como se cada robô trouxesse uma personalidade própria para a composição, gerando música que transcende o possível, segundo o pesquisador. E talvez você possa se perguntar, o porquê de um robô fazer algo que um humano já faz tão bem? Então imagine um baterista humano que perdeu um braço e ele pode usar um robô como a extensão do seu corpo, ou então um músico solo praticando com um robô que se adapta ao seu estilo de tocar. Apesar da sua incrível habilidade técnica, Carbazio enfatiza que o Zeehob não foi projetado para copiar os humanos, mas sim para explorar novas possibilidades musicais. O Zeehob pode ser usado para inspirar músicos, auxiliar na prática musical, ou ainda pavimentar o caminho para que os robôs sejam ainda mais avançados. Lembrando que tudo o que você viu aqui neste vídeo, pode conferir as fontes usando os links na descrição. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então já se inscreve por aqui, isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem três novas sugestões, duas deste canal e uma do nosso outro canal, Invenções e Inovações. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!